Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá querido, sempre muito bom estar aqui com você no programa Cabeça Pra Cima poder contar com a sua participação e sua companhia conosco também muito bom saber que temos você querido semeador de boas novas que nos acompanha todos os dias, que ora por nós e que tem dedicado alguma parte do seu recurso para nos ajudar a cumprir os nossos desafios e estar no ar 24 horas por dia divulgando Jesus, a nossa oração é que esse senhor que conhece o teu coração ele possa manter a chama acesa de que você tenha vontade de semear no reino de Deus eu sempre gosto de dizer que ao semear no reino de Deus você não precisa semear na boas novas, você precisa semear onde o evangelho precisa chegar nos sentimos tremendamente honrados de poder ser considerado por você terra fértil e de merecer a sua semente para que nós possamos divulgar Jesus a todo o tempo muitíssimo obrigada que esse próprio senhor possa acompanhar todos vocês que também nos acompanham aqui hoje e que possa abençoar a vida de cada um com graça e com misericórdia cabeça pra cima de hoje, quer falar com você sobre um tema que na minha opinião ele é extraordinário porque é muito interessante que nós humanos temos uma tendência quase que natural a não valorizar aquilo que temos é impressionante porque o jardim do vizinho é sempre mais bonito a grama do outro é sempre mais verde, não é verdade? contudo, quando perdemos a nossa grama, quando perdemos o nosso jardim, o nosso ente querido ou aquele recurso que tínhamos, ou o nosso emprego por exemplo aí a gente começa a dar valor aí a gente começa a descobrir que aquilo tem efetivamente um valor por que nós só damos valor quando perdemos? por que precisamos perder pra dar valor? essa é a nossa pergunta e a nossa reflexão no programa de hoje todo mundo conhece histórias de pessoas que tempos depois de terem colocado um ponto final no relacionamento se arrependeram da decisão e tentaram reatar a distância física e emocional ajuda a ver as coisas com mais clareza mas não é só isto que está por trás da mudança de opinião segundo especialistas de acordo com muitos psicólogos, não podemos esquecer que o ser humano está sempre em busca de algo que lhe falte seja um novo bem de consumo, um emprego, um relacionamento ou uma mudança no seu parceiro há sempre alguma insatisfação que quando se resolve só dá lugar a outra busca e quanto mais imatura e inquieta a pessoa for mais está suscetível a entrar nesse jogo de insatisfação e busca que é interminável é, interminável de verdade, né? quando a gente não consegue olhar pro que se tem entender e dar valor a isso ser humano é muito incrível a gente gosta de se chicotear a gente não dá valor ao que a gente tem até que alguma coisa acontece e aí a gente muda o olhar por que só damos valor quando perdemos? é a nossa reflexão no programa de hoje claro, pra falar sobre esse tema aqui no estúdio Jairo Carioca ele que é pastor, psicanalista, membro da sociedade psicanalítica a minha esperança aqui pra falar sobre esse tema, né Jairo? é, saciamento satisfação em busca, tema complexo, né? é, como ficou bem claro aí, é a questão das relações humanas o que diz respeito ao humano é complexo nessa vez verdade, né? mas, é, essa coisa de não estar satisfeito com aquilo que se tem é bastante complexo eu cabo o programa aqui, eu já fico pensando no próximo é um prazer muito grande estar aqui, tá? também, sempre um prazer grande ter você aqui e a gente falar parece um tema que não é importante, às vezes a gente não dá muita importância pra isso mas fundamental a gente poder conversar sobre ele obrigadíssima Jairo por estar aqui com a gente tá bom? e completa o nosso time de hoje a querida Nathalia Amaral Nathalia é historiadora mestranda em história pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ela também é empresária é um prazer enorme ter você muito obrigada também pelo convite e é sempre importante olhar essa relação, né? da ausência como uma escola, né? a gente quando quer ganhar alguma coisa tem que perder e nas perdas buscamos ganhar algo então ver essa relação vai ser bastante importante nesse programa bacana, bacana, né? é, é, vocês já estavam falando é, ser humano é, é muito complexo, né? parece que essa coisa da satisfação pessoal que, é, às vezes difícil de ser alcançada a gente tem uma coisa mais que a outra aquilo que eu tenho não é bom o que o outro tem é sempre melhor, né? essa tendência da gente de sempre ficar nesse processo é, isso é mesmo natural do ser humano é, essa inquietação ou, é, depende muito de cada pessoa ou é uma questão mais cultural sei lá, por que que o ser humano é assim? vou pegar o gancho que ele falou da psicologia existe dois olhares, existe duas vertentes na psicologia existe um olhar que vem de Skinner né? que é a psicologia comportamental e tem um olhar que vem de Freud que você vai trabalhar a questão da psicanálise o Skinner vai falar sobre é uma coisa chamada reforçador então ele fala que algumas pessoas possuem um reforçador contínuo e outras pessoas possuem um reforçador intermitente então o que seria isso? é um exemplo é você gostar muito de chocolate ah, eu adoro chocolate gosto tanto que eu vou encher a minha geladeira de chocolate eu vou ficar enjoado porque eu tenho muito né? então o reforçador contínuo é aquela pessoa que tem bastante de si mesmo então ele acaba dentro do relacionamento não buscando muito o outro parceiro não investindo muito porque ele está bem, está tranquilo ele se basta ele se basta em compensação você tem um outro que tem um reforçador intermitente que ele precisa da palavra do carinho, da atenção então se você tem uma pessoa que possui um reforçador intermitente com um outro que possui um reforçador contínuo vai ter conflito no relacionamento que você vai ter um que basta um beijinho de manhã e um bom dia que está tudo bem e um outro que precisa de duas em duas horas ou de meia, meia hora uma mensagem no WhatsApp para ele se sentir amado e aí? o que é que vai faltar entre eles dois? vai faltar aquilo que a gente chama né? de reciprocidade aí vem os problemas aí o contínuo é aquele que nunca nota que você cortou o cabelo que você botou uma roupa nova horrível, né? você pode fazer pintar o cabelo de louro aí ele não vai ver bem, eu vejo assim nesse processo a gente pode observar que essas relações de né? de o ser humano eu enquanto historiadora, né? colocando que o ser humano é sempre um ser em construção eu não sou o mesmo ser humano que serei daqui a uma hora porque as relações humanas que estão me cerceando que estão, né? ao meu redor me farão pensar e modificar coisas ao meu respeito ou ao respeito daquilo que está ao meu redor então nessa quando a gente fala de relacionamento e pensar que o outro está contribuindo comigo é pensar que tem algo ali que está sendo acrescentado adicionado e quando tem aquela ausência desse processo só aí que eu dou conta que aquilo que está me ajudando a ser um ser em construção não está ali não está ali mais então se a gente observar que essa pessoa ela está colaborando para eu gerar a minha própria identidade criando a minha própria identidade e fazendo o processo onde eu vou conseguir me perceber é sempre importante essa essa sua fala ela deixa uma dica assim que para mim ela é muito preciosa, né? que é do ser humano em construção quer dizer no minuto seguinte eu não sou mais quem eu era no minuto anterior, né? na verdade de alguma forma isso quase que independe da nossa vontade mas a percepção disso requer aí uma reflexão pessoal, né? requer que a gente tenha um pouco de consciência disso para que a gente possa não apenas tomar posse das mudanças que acontecem como dar atenção ao outro, né? como é que esse ser intermitente não, como é que é a definição? reforçador intermitente o reforçador intermitente ou contínuo ele lida com esse processo de mudança para poder dar valor dar valor aquilo que tem dar valor ao que o outro tem no sentido de poder contribuir crescer junto crescer junto e contribuir para essa vida melhor essa pergunta e depois eu tenho uma outra porque eu não sei se você falou do Freud ou se você falou só do Skinner eu estou curiosa aqui sobre a psicanálise mas vamos nessa como é que esse pegando o gancho daquilo que a Nathalie colocou aqui da questão da construção você tem uma fala do Antônio Chansu Perri que ele diz assim você pode até ir embora só não prometo o seu mesmo quando você voltar porque a gente está em construção fantástico ele porque a gente está em construção e ele vai dizer o seguinte que amar não é duas pessoas olhando cada um para aquilo que quer mas é quando as duas conseguem olhar para o mesmo alvo isso é amar então a construção aí pegando o que ela disse em termos de construção você tem duas pessoas com necessidades diferentes né e se cada uma foi em busca da sua própria necessidade da satisfação da sua própria necessidade você não tem relacionamento você não tem relacionamento você tem duas pessoas que moram juntas e cada um está ali para satisfazer suas próprias necessidades e muitas vezes usando o outro nessa satisfação dessa necessidade e é até interessante perceber uma coisa nesse abrir mão do que eu como uma pessoa assim sozinha quero e querer compartilhar e ouvir o outro será que esse abrir mão é uma perda ou é um ganho e aí a gente começa a ver uma relativização do que é perda ou do que é um abrir mão para ganhar uma outra coisa na verdade o amor aí a gente cita o Zuperi de novo né o amor só começa quando não se tem mais nada para trocar aí começa o amor verdadeiro você não tem mais o que vai ganhar com o outro você não tem mais o que dar para o outro por isso que Lacan um psicanalista francês vai dizer que amar é dar o que você não tem para alguém que não precisa aí a gente vai entrar na psicanálise o que seria isso? esse papo está tão filosófico ai a gente vai para a psicanálise que é o que? é a falta todos nós temos dentro de nós instituídos a falta nós somos seres faltosos somos seres desejantes como vai dizer Shakespeare somos feitos da matéria dos sonhos é sem falta não tem mudança não tem desejo não tem ambição não tem algo a gente está desejando a gente está querendo por isso que ele falou ali né no informativo que quando a gente alcança alguma coisa aquilo já não satisfaz mais a gente precisa de outra coisa porque a gente é isso a gente está o tempo todo em busca de algo a gente está o tempo todo sonhando a gente está o tempo todo desejando porque somos seres desejantes somos isso estamos vivos isso é bom né vamos considerar que isso é bom isso nos impulsiona isso nos faz crescer exatamente mas tem os seus limites porque se a gente também for dentro dessa busca se tornar insaciável né e nunca ficar feliz com as conquistas que a gente faz aí começa aí a gente vai pra Freud aí começa uma questão é uma questão bastante séria então a gente vai pra Freud o ganho vira perda na verdade a gente vai pra Freud que Freud vai dizer o seguinte o limite que você deixou bem claro Freud diz que o limite ele vai chamar de de prazer então o que seria o prazer o prazer é a satisfação psíquica é o momento em que você está satisfeito inclusive isso é uma linguagem teológica a bíblia fala muito sobre satisfação a nossa satisfação por exemplo é Cristo nele a gente se basta então Freud vai falar que o prazer ele encontra limite qual o limite do prazer? quando você está psiquicamente satisfeito ou seja, está feliz agora quando é que o limite não tem prazer? aí entrou pra patologia quando você tem ali uma obsessão quando você tem ali uma compulsão quanto mais se quer quanto mais se tem mais se quer nada é o suficiente nada é o bastante aí já estamos falando de um sujeito psicologicamente adoecido e como tem gente psicologicamente adoecida muita gente e é impressionante como nós humanos temos essa tendência de nunca dar valor aquilo que temos que muitas vezes gera essa busca tão incessante o tempo todo e até a própria sociedade de consumo nos impulsiona a isso a observar até pessoas como coisas também a gente está nessa sociedade que é uma sociedade neocapitalista que coisificou tudo então nós coisificamos as pessoas coisificamos o amor o amor hoje se compra então tudo está coisificado não, não compra não as pessoas acham que compra mas não compra não na questão da objetação as pessoas estão se tornando objeto você me faz feliz? beleza, não me faz mais eu quero outro então a gente a gente substituiu o cartesianismo o penso logo existe para consumo logo existe então hoje o sujeito só existe enquanto está consumindo alguma coisa nem que seja consumindo o outro nem que seja a si mesmo também nem que seja a si mesmo nós já precisamos ir para o nosso primeiro intervalo vamos para o intervalo e eu volto com a pergunta por que precisamos perder para dar valor? para dar valor queria que vocês também buscassem explicar isso para a gente vamos para o intervalo e aí como anda o seu jardim como anda a sua grama como anda a sua família as coisas que você tem você tem dado valor a elas ou você é daquelas que acham daquelas pessoas que acham que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua hoje aqui a gente quer refletir sobre essa questão de por que que não damos valor ao que temos porque a gente precisa perder para poder dar valor às coisas o ser humano gosta de sofrer gente? se gostar eu não sei não mas que a gente sofre bastante a gente sofre gostar mas algumas pessoas gostam mas a questão já é patológica gostar de sofrer eu já vejo isso como patológico às vezes você tem um comportamento que ele se torna repetitivo como por exemplo nós estávamos falando aqui da compulsão a compulsão é mais ou menos isso gostar de sofrer só que o sujeito está dentro de um comportamento repetitivo então ele não consegue elaborar a ponto de entender o sofrimento dele então volta de novo existe uma coisa na mente no cérebro que ele não responde sobre o sofrimento ele responde sobre o prazer então a primeira coisa que o sujeito tem é eu vou estourar meu cartão de crédito o que é que o cérebro liga eu vou ter prazer depois ele vai sofrer mas a primeira resposta é prazer mas esse aí é maluco porque se ele pensa eu vou estourar ele pensa eu vou comprar estourou o cartão é o sujeito que já tem um adoecimento a gente está falando já de uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo então ele não compra porque ele tem prazer com o que ele está comprando ele tem prazer no ar da compra só enquanto ele está passando o cartão ali acabou acabou prazer ele não goza com as coisas que ele conseguiu ele não tem prazer com isso e também a questão do sofrimento tem uma questão assim uma questão que a gente tem que ligar com isso que é a questão da vitimização existem pessoas que preferem estar num ciclo repetitivo ali de sofrimento do que romper porque mudar dói e faz você não ser mais reconhecido como coitadinho empresa de ajuda sofredor ter a atenção das pessoas ao seu entorno então você se empoderar encarar as coisas de frente também um desafio poucas pessoas tem essa coragem de encarar por isso que Freud fala que só quando a vontade de viver for maior que o medo da mudança é que a pessoa procura ajuda uau vamos pra pergunta vamos pra pergunta mas é porque é interessante a gente entender esses processos que nos fazem muitas vezes estagnar numa situação que nos fazem não aproveitar daquilo que a gente tem viver num estado de angústia viver sempre olhando pra o lado em vez de olhar pra gente mesmo olhar pra nossa família olhar pras nossas coisas e usufruir mas as vezes tudo que o sujeito tem é o sofrimento dele então ele não sabe experimentar não sabe viver outra coisa eu por exemplo ouvi de um paciente uma vez que disse assim seu Jair há 30 anos tudo que eu sei da vida é usar drogas eu não sei outra vida que não seja essa então essa de alguma certa maneira ele sabe lidar o outro causa medo porque de repente se ele parar de usar ele vai ter que encarar a vida como ela é e as vezes já não o outro olhar pra si e a droga aqui ela pode ser substituída a droga aqui que a gente está falando como elemento químico ela pode ser também uma relação toxicômoda as vezes tudo que o sujeito tem é essa relação que ele adoece essa pessoa que ele faz sofrer esse outro que bate que provoca ali uma violência física uma violência emocional mas ela tem só aquilo e aí? ela não sabe outra coisa até acha e a gente vê muitas vezes pessoas que vivem numa relação assim numa relação de submissão de pancada de tal mas não consegue sair dela porque acha que não vai conseguir um outro companheiro uma outra companheira que possa tratar e trazer uma relação de maior respeito por isso é importante um programa que trate esse tema na Celeste pra pessoa poder fazer identificação com isso se identificar com esse momento e saber que existe sim uma saída por que que a gente precisa perder pra dar valor por que que a gente precisa é uma pergunta que eu acho que eu me faço bastantes vezes né eu penso que a gente precisa perder pra gente poder reconhecer o que sobrou daquela perda a gente só entende quem nós somos depois que aquilo que tinha junto ali conosco se vai e aí você conseguir olhar pra você depois da perda eu tô lendo um livro do John Maxwell muito interessante você pode realizar os seus sonhos um dos capítulos fala assim os seus sonhos são seus então você imagina uma pessoa que teve uma perda e se vê de repente alguém que se foi partiu e de repente você pensa assim eu quero meus sonhos de volta e você olha caramba tudo que eu sonhei eram sonhos daquela pessoa eu vivi uma outra vida eu tava vivendo algo que não era meu peraí mas pra eu viver algo que é meu eu tenho que parar de olhar pra perda eu tenho que olhar pra dentro de mim e me desafiar a entender que eu não era aquilo que eu sou uma outra pessoa eu tava vivendo uma vida de um outro ser humano e ter a coragem de voltar a sonhar então eu tô lendo esse livro Celeste eu tô perguntando a questão dos sonhos e a gente se pega fazendo isso o tempo todo uma mãe faz isso às vezes num filho não tem quando o filho fala eu vou fazer medicina minha mãe o sonho da minha mãe era fazer medicina o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro a gente fica o tempo todo projetando e às vezes não tem a coragem de se empoderar e perceber a sua própria identidade e criar os seus próprios objetivos doutor é preciso perder pra dar valor no fundo né Nathalie foi lá no John Maxwell eu vou chamar o outro cara aqui também assim forte igual o John Maxwell Antônio Santos Ferreira eu tô lendo Pequeno Príncipe dá pra notar além de lendo você tá empolgado é uma leitura excelente eu lembro de Pequeno Príncipe há uns 20 anos eu adoro ele e ele diz o seguinte né que ele precisou perder a rosa pra poder valorizar ele diz assim que ele descobriu que o que tornava a rosa dele diferente foi o tempo que ele investiu ela não era diferente como as outras ela era como todas as outras e ele fala né olhando pra você você é mais uma junto a milhares mas quando eu invisto quando eu amo você se torna única no universo então assim não é que a pessoa seja diferente não é que a pessoa seja outra foi você que investiu naquilo então por que precisamos perder na verdade a gente perde quando a gente deixa de investir né então quando foi a pergunta acho que deveria ser assim quando foi que começou o processo em que você deixou de investir a gente perdeu aqui mas o processo começou lá atrás é eu queria assim aproveitar esse momento pra chamar atenção pra esse ponto da discussão da reflexão que a gente tá fazendo aqui né porque e a gente vê o Facebook tá cheio de mensagens do tipo ah eu devia ter amado mais curtido mais olhado mais falado mais beijado mais não sei o que mais virou música inclusive né e a gente diz mas eu não fiz aí puxa vida aí ou meu marido ou morreu ou perdi meu namorado ou né e aí a gente diz puxa vida eu podia ter feito tantas coisas que eu não fiz né ou simplesmente acaba uma relação e a gente começa a olhar isso e é de repente o contexto é eu não fiz e por que que eu não fiz onde é que eu estava que eu não fiz né eu não investi eu não investi e aí a gente por não investir é acaba deixando de usufruir deixando de ser feliz né eu acho que dá pra gente fazer aí uma uma correlação nesse momento lá com o desculpa eu não guardei não tô pegando bem a lição mas eu guardei o intermitente e o contínuo reforçador reforçador é intermitente e o contínuo porque de repente se você tá num reforço contínuo e você nem presta atenção no outro de repente quando o outro não tá mais aí você diz uau que dê e você não investiu porque você tava muito preso em você mesmo né é e quando você de repente tem um reforçador intermitente essa possibilidade ela fica maior é e é um ponto que a gente tem que chamar atenção você tava defendendo o tempo todo não é gente realmente um tema que é bom da gente discutir é por quê por que que nós temos dificuldade em prestar atenção naquilo que temos enquanto temos porque a gente tem na nossa mente que as coisas que temos são eternas a gente não tem o fator perder a perda celeste ela tem dois pontos também da mesma forma como a gente falou lá do Skinner e do Freud a perda aqui em psicanálise a gente chama que ela tem duas fases existe a perda simbólica e existe a perda real então a perda simbólica é aquilo que eu perdi o sentimento mas a pessoa continua do meu lado essa é uma perda simbólica eu perdi o sentimento a perda real é quando eu perdi a pessoa ela faleceu ela morreu foi embora viajou foi para distante você tem uma perda real então assim a perda é importante agora de que perda nós estamos falando Jesus fala de uma perda ele fala assim é preciso perder para ganhar que perda é essa ela está falando uma perda no sentido de daquilo que foi falado inclusive no informativo às vezes é necessário a gente se distanciar às vezes é necessário a gente se afastar para a gente entender a importância que esse outro tem na minha vida então às vezes é preciso fazer isso esse distanciamento não pode ser físico pode ser simbólico também se eu sou o cara que manda mensagem 10 em 10 minutos eu te amo hoje eu não vou mandar hoje eu não vou mandar eu vou ver em que que isso vai fazer diferença eu me lembro uma vez eu trago isso a ser um exemplo muito meu muito próprio que eu sou um cara que gosta muito de flores adoro flores acho que é por isso que eu gosto de pequeno príncipe então eu sempre quando eu namorava minha esposa eu sempre ia para a casa dela com uma flor e depois a gente se casou a gente ficou noiva e eu continuei com aquela coisa de flores aí chegou uma hora que eu cheguei em casa e as flores murcham só de coisas que eu estou enchendo essa casa de flor eu vou parar de trazer flor uns três meses depois ela falou assim amor estou sentindo falta das flores você não me ama mais aí eu falei pois é mas já tem três meses então você às vezes você precisa fazer isso está com a casa cheia de chocolate poxa para de comprar chocolate faz outro se te falta e a gente está falando de pessoas mas na verdade tudo que a gente está falando aqui de respeito não apenas a pessoas as coisas que temos a nossa casa os amigos que temos é a tudo que temos porque a gente muitas vezes deixa de olhar se acostuma tanto que vira um círculo vicioso e a gente deixa efetivamente de prestar atenção nessa realidade eu já preciso ir para o nosso intervalo vou para o intervalo agora e a gente volta e eu queria entender com vocês também se a gente já nasce com essa predisposição ou com esse sentimento de não valorizar o que temos ou se isso é alguma coisa que é desenvolvida a partir da nossa realidade social da nossa realidade familiar como é que a gente se transforma nesse humano que não dá valor ao que tem só dá valor quando perde ok vamos para o intervalo pois é nós seres humanos que por quase uma tendência natural costumamos não dar valor ao que temos a gente sempre acha que o que o outro tem é melhor a vida do outro é melhor a rotina do outro é melhor a casa do outro é melhor e as vezes ela pode até ser mais bonita e a gente ter a sensação de que é mais confortável mas pode ser que ela não seja tão acolhedora quanto a sua pode ser que ela não seja tão aconchegante quanto a sua pode ser que ela não seja tão é permita tanta liberdade quanto a sua e as vezes por você não estar olhando para isso você deixa de ser feliz você vive num processo de ansiedade buscando buscando algo que está aí ao alcance da sua mão mas você não está conseguindo tocar porque simplesmente não consegue olhar né quantas vezes como isso acontece no nosso dia a dia o tempo todo o tempo todo como é que se desenvolve na gente esse sentimento essa questão de não valorizar o que a gente tem de valorizar mais o que o outro tem isso é cultural isso depende do nosso ambiente doméstico como é que é isso eu observo muito a questão dessa relação dessa sociedade de consumo se você pensar por exemplo uma pessoa que tem um celular foi assaltada perdeu o celular quanto tempo a pessoa fica sem celular um dia já está tendo uma crise vai dar o jeito de comprar um outro celular e a gente sempre vai vivendo nessa ansiedade de consumir de ter de buscar ao máximo não faltar substituir e a gente está reproduzindo isso nas relações humanas você falou uma coisa muito interessante uma pessoa tem uma casa deseja a casa do outro mas as vezes aquela casa não tem o aconchego o cheiro dos meus móveis essas coisas são tão simbólicas que carregam significados a gente está vivendo numa sociedade que é o consumo pelo consumo ela está deixando de gerar significados duradouros então eu percebo que você olha esses sentimentos tão nobres eu acho que a nossa sociedade ela de uma certa forma ela está diluindo isso a sociedade líquida eu lembro do Bauman a sociedade líquida que tudo é muito relativo nada é duradouro e estão se pregando isso relacionamentos ah você não faz o que me agrada não tem problema eu não me importo com o seu sentimento eu vou lá arrumo uma outra pessoa e arrumo outra e outra e isso esse consumo sempre alimenta um eterno vazio o muito ter a facilidade do muito ter sempre vai alimentar retroalimentar um vazio nessa pessoa sempre ah não a gente ficou aqui tendo uma aula muitos temas vacuidade coisa toda eu queria pegar um gancho que a Nathalie falou que é o seguinte as coisas mais significativas das nossas relações elas são simples ela não está na casa de meio milhão ela não está no carro ela não está naquela roupa que custou cariço não ela está em apertos de mão ela está em abraços ela está em simples bom dia no sorriso é o olhar né o olhar no toque exatamente são coisas que tem um significado foi o que ela falou da coisa do signo ela tem um significado ela tem um simbolismo que é o que vai alimentar de fato a relação por que a gente está vivendo um momento de relação líquida porque a gente está vivendo um momento de encontros virtuais então se os encontros são virtuais basta um botão para desligar esse encontro as pessoas não se afetam tanto as pessoas não se afetam mais então o afeto que a gente tanto valorizou durante muitos anos durante muitos anos está se perdendo então é isso o que é afetar afetar é você conhecer um outro e esse outro mudar a forma como você vê o mundo esse outro fazer você desacelerar esse outro fazer você parar mesmo tem uma fala no pequeno que ele diz assim às vezes andar só para frente não faz a gente chegar a lugar nenhum porque tem hora que você tem que parar tem hora que você tem que voltar lá atrás para pedir perdão ressignificar começar de novo cair você tem uma passagem Eliseu que eu acho muito simbólico a perda do machado era mais fácil comprar o novo o dono do machado ia ficar feliz a besta mas às vezes não é isso às vezes é voltar lá ver onde cair e começar de novo então é ressignificar relacionamentos apertos de mão palavras abraços beijos olha que coisa linda tem um ditado tem uma frase popular que eu gosto muito na verdade ela fica na minha casa eu tenho isso num quadrinho exposto no meu no meu escritório eu tenho isso colocado e já postei várias vezes no meu face que diz talvez você já tenha visto e eu proponho ela para você hoje é que as melhores coisas da vida não são coisas de fato não são coisas isso é muito bacana e é muito real quando a gente começa a pensar e você estava falando aí dessa coisa da mudança do olhar do ressignificar é impressionante porque quando a gente por exemplo está apaixonado aí parece que o céu está sempre estrelado parece que tudo fica mais alegre o olhar da gente muda o olhar da gente muda e então o sentimento da gente ele pode influenciar muito na forma como a gente vê o mundo como a gente vê o outro como a gente se apodera das coisas que a gente tem gratidão por exemplo gente ser grato pode ser uma forma de valorizar o mestre de Nazaré Jesus Cristo disse assim se teus olhos forem bons todo teu corpo será bom então quando você tem bons olhos o que é ter bons olhos ter bons olhos é procurar enxergar no outro o que o outro também tem de bom quando o olho do sujeito é bom você não enxerga os defeitos você até enxerga mas ressignifica eles você não aponta você não acusa você abraça você estende a mão então um olhar de gratidão é um olhar de Jesus Jesus sempre tinha um olhar de gratidão por isso que era boa a companhia dele até as crianças gostavam de ficar perto dele até as crianças eu sempre costumo falar o seguinte se você quer saber se uma pessoa tem luz procure ver dois sinais são crianças e animais vão estar sempre querendo estar perto dessa pessoa quando a pessoa não tem luz nenhum bicho nenhuma criança gosta de ficar perto dele eu acho que a gratidão é isso você está sempre sorrindo a gente só percebe a falta das estrelas quando elas deixam de brilhar então gratidão é isso é ter a estrela estampada no rosto acho que isso é gratidão é interessante que esse sentimento da gratidão e a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas não desenvolvem mais esse tipo de relacionamento de gratidão entre as pessoas porque a gente sempre projeta no outro aquilo que é nosso então quando eu olho para o outro com o olhar apaixonado e vejo o melhor dele é porque na verdade a paixão está em mim eu que projeto e talvez a pessoa nem seja aquilo tudo da forma como eu estou olhando mas o meu amor ele projeta e a minha gratidão projeta também então esse Jesus que fala desse sentimento tão nobre é um é um homem mas também é um Deus que tem um senso total de gratidão por estar fazendo aquela missão então a gente conseguir perceber essas relações a gente não vai conseguir nunca dar aquilo que a gente não tem exatamente você só dá aquilo que você tem né é é uma regra você só dá aquilo que você tem se você não tem e só podemos exigir das pessoas o que elas também podem nos dar isso eu acho que é não tenho muita certeza se é do Mahatma Gandhi mas eu li uma historinha essa semana acho que foi o pastor Jonathan que mandou que um homem né acho que ele era um sábio sei lá e ele chegou com uma outra pessoa e pegou um cesto uma caixa encheu de lixo e deu pra outra pessoa né e aí essa outra pessoa recebeu essa caixa de lixo pegou a caixa tirou todo o lixo de dentro encheu a caixa de flores e devolveu pra ele e aí ele ficou assim né ficou mexido com aquele tipo de gesto e disse assim por que que você me deu se eu te dei uma caixa de lixo por que você me deu uma caixa de flores e o humildezinho lá respondeu pra ele porque cada um dá aquilo que tem né isso é extraordinário e gratidão vem de graça né Celeste gratidão vem de um coração que está feliz você não consegue ser grato se você não estiver feliz e são coisas que são interessantes são coisas que residem dentro do sujeito você não busca isso lá de fora não existe uma prateleira vendendo isso então é uma construção aí entra naquilo que você fez a pergunta desse bloco né isso está onde isso está dentro do sujeito agora isso isso você tem que praticar isso é construção é prática é do dia a dia a gente nasce com isso não a gente aprende a gente aprende aprende pelo meio social pelo estímulo familiar pelo exemplo de outros pelas leituras que a gente faz pela perda pelo sofrimento e isso requer um esforço muito grande do ser humano de ter coragem de olhar pra si é claro porque hoje na nossa sociedade a gente está sendo ensinado a olhar para virtualidade internet aquilo que não existe pro espelho né a gente está olhando pra tudo quanto é lugar a gente está olhando na mídia e tem uma prateleira enorme nos oferecendo uma série de coisas hoje as pessoas são troféus são objetos a gente está olhando pra uma série uma cartela enorme de possibilidades mas e o nosso esforço pessoal de desenvolver esses sentimentos tão nobres amor gratidão e conseguir fazer e elaborar isso tudo dentro de si essa que é a tônica que a nossa sociedade tem dificultado ao máximo até porque esses sentimentos Nathalia não se quantifica então você pode comprar coisas mas você não pode comprar os sentimentos então como o sentimento não se quantifica e como não se e como não se ganha nada sem perder e as pessoas estão treinadas pra não perder nenhum sentimento ele é absorvido se não houver perda quais são as atitudes que a gente pode tomar que a gente pode desenvolver praticar pra que a gente comece a dar valor aquilo que temos enquanto temos acho que a primeira atitude é reconhecer que ninguém se basta a si mesmo ninguém é sozinho se eu não me engano Aristóteles que vai dizer que o homem que resolveu viver sozinho ele deixou de ser homem ou ele é um deus ou ele é um animal então como ninguém é deus eu acho que fica lá pro outro aspecto agora animal há uma dúvida muitos se tornam com certeza então assim a primeira coisa você não se basta ser sozinho você precisa de um outro e conviver com esse outro é dar espaço pra esse outro ser também quem ele quer então é a construção de sonhos é não sufocar a gente tende a criar em nosso coração uma gaiola então a gente coloca os sentimentos dentro dessa gaiola eu costumo dizer que o que vai diferenciar uma gaiola de uma casa é se a porta está aberta ou se a porta está fechada está fechada é prisão está aberta é lugar de conforto então parar de aprisionar as pessoas deixar as pessoas serem livres serem felizes cada um dentro da sua construção não deixar de investir porque relacionamento é investimento ficar atento a essa questão do elemento reforçador porque se você tem reforço em demasia você não sente falta de nada então ficar atento a isso a graça do deserto é saber que tem um poço de água escondido em algum lugar só te exuberi eu ia dizer pequeno príncipe de novo pequeno príncipe e penso também que é interessante a gente está vendo uma sociedade em relações pessoais onde as pessoas elas não estão percebendo nem o que tem ao seu redor você tem maridos que não estão percebendo a esposa mães que não percebem os filhos estamos vivendo relacionamentos onde as pessoas já não se percebem no mesmo ambiente porque deixaram de perceber os significados dessas coisas ah tem um ser humano que mora comigo mas o que essa pessoa representa pra mim o que essa pessoa representa na construção do meu ser da minha identidade o que essa pessoa colabora comigo diariamente e quando eu começo a perceber a existência das pessoas ou das coisas seus significados eu consigo dar o valor e retribuir o valor exato a essas pessoas se eu não consigo nem perceber gente a gente está vendo aí uma sociedade que as nossas crianças estão perecendo muito com ausências maternidades ausentes paternidades ausentes então como é que eu vou desenvolver uma pessoa com sentimentos nobres se mesmo nessas relações familiares a gente não está conseguindo observar isso é relações onde a gente olha mas não vê onde a gente ouve mas não escuta ouve mas não escuta então a gente finge que se relaciona mas na verdade não se relaciona não compartilha eu preciso ir para o nosso intervalo vamos para o intervalo e a gente volta já já para continuar aqui a nossa reflexão de hoje vamos lá hoje a gente está aqui num papo super cabeça provocando você para uma reflexão muito importante de coisas que acontecem no nosso dia a dia a nossa pergunta principal é por que nós só damos valor quando perdemos e aí a retórica dessa pergunta é por que é preciso perder para a gente poder dar valor não é necessário isso a gente deve dar valor enquanto tem a gente também tem um elemento dentro de nós Celeste que é a questão da competitividade então se você está dentro de uma relação onde essa relação não oferece o risco da perda aí o sujeito fica de uma certa maneira tranquilo com aquilo quando surge a possibilidade de um terceiro aí o cara busca de toda maneira aí lembra que tem flores aí lembra que nunca jantou mas aí a gente já está no que é preciso perder já chegou lá é preciso perder para poder dar valor quer dizer a gente está lá na relação o tempo todo e entra numa rotina esquece e tal e aí quando surge o risco se desespera porque as vezes o relacionamento nem estava sendo percebido aí deixe-se desse relacionamento aí só quando você teve a perda e caramba eu tinha um relacionamento e caramba eu tinha uma esposa e caramba eu tinha uma namorada e tem um outro agora que está vendo o que eu deixei de ver né alguém enxergou que eu tenho uma esposa porque eu mesmo não estava enxergando aí que é o problema e aí você tem agora um elemento de competitividade onde o outro vai fazer coisas que talvez ele nunca tenha feito durante todo aquele período do relacionamento e aí vem outro detalhe que essa pessoa que agora está sendo disputada ela fala assim e agora ela entra na dúvida né a gente vê isso em consultório e agora eu vou para esse novo relacionamento ou eu fico com esse que se despertou aí resolve ficar ah vou dar mais uma chance pronto basta aquela mais uma chance e o elemento de risco passar o sujeito volta aquela zona de conforto e volta é isso que você falou de novo ele volta né para a rotina e esquece de novo tudo aquilo que aconteceu e aí é aquele ponto né que a Nathalie falou lá no início de que lembrou a gente lá no início de que é a vida né nossa cada minuto é um novo momento uma nova construção tudo vai acontecendo o que o que somos agora já não é o que éramos há um minuto dez minutos atrás né e se a gente conseguir ter isso presente agora engraçado né muitas vezes a gente reclama a da da rotina da vida monótona etc só que a vida é por si só ela não tem monotonia né nem rotina a gente é que cria né e ao criar a gente começa a deixar de dar valor só que Deus esse nosso maravilhoso Deus ele nunca deixa que essa rotina prevaleça né em relação a nós ele sempre nos olha nesse processo dinâmico com todas as nossas é a prova é que até no inverno temos flores né até no inverno os IPs estão aí lindos maravilhosos floridos por toda a cidade agora existe existe algumas dicas Celeste em relação a questão do relacionamento que eu acho que essa questão de perda é muito mais forte no relacionamento do casal né do dia a dia que é o seguinte é uma das coisas com que você pode fazer é pra quebrar a rotina é você ter o marido e a mulher que fazem coisas diferentes trabalham em trabalhos diferentes tem círculos de amigos diferentes então você tem é assuntos pra conversar é eu tinha um um casal no consultório que trabalhavam fazendo a mesma coisa que faziam a mesma rotina dia a dia que tinha os mesmos de amigos chegavam em casa e eles iam falar o que? eles não tinham o que falar e isso acabou levando um desgaste quando a esposa percebeu isso e mudou mudou o emprego mudou os amigos mudou tudo eles passaram a ter assunto pra conversar então isso também é importante às vezes são coisas às vezes pequenas mudanças trazem significados muito grandes na nossa vida é verdade e assim também eu só quero fazer uma observação nisso que você está colocando porque tem muita gente aí que trabalha na mesma coisa na mesma rotina e não vamos buscar isso também como uma desculpa pra fazer desandar a relação mas podem ter amigos diferenciados busquem oásis diferentes situações diferenciadas que permitam que haja novidade exatamente acho que a gente não pode perder a gente não pode perder a questão da individualidade às vezes um passa a viver intensamente o outro e se perde dentro disso então assim eu tenho os meus amigos minha esposa tem os amigos dela né então assim você tem a sua individualidade vocês dois estão juntos mas também não deixaram de ser quem vocês são e tem um outro detalhe né aí eu me lembrei aqui agora do livro da Anne Frank diário de Anne Frank ele diz o seguinte os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é maior do que o amor então não espere a pessoa morrer pra dar uma flor pra pessoa não espere a pessoa ir embora pra você dizer o quanto ela é importante pra você né não espere vir um adoecimento né ou vir uma perda ou vir um abandono pra você dizer alguma coisa pra essa pessoa não espere ter um motivo pra dar um beijo um abraço um presente dizer eu gosto de você eu te amo eu te quero bem né uma coisa interessante também pontuar que tem questões que são muito simples o ser humano ele quer viver algo diferente mas ele fica tomando as mesmas decisões esperando que tudo mude e a questão é mesmas decisões serão as mesmas consequências se você vai querer resultados diferentes você vai ter que mudar a sua forma de agir e agora ter a coragem de mudar de olhar pra si de investir naquele relacionamento e assim e até de perceber assim caramba eu tô sei lá 10 anos casado e eu não tinha percebido a esposa o marido maravilhoso que eu tinha caramba eu fui esse ser humano durante 10 anos mas peraí eu posso mudar isso eu posso viver os próximos 10 anos de outra forma com muito mais qualidade e as vezes a gente fica esperando que o outro o amigo o marido etc faça e dê o primeiro passo de mudança essa coragem aí nesse aspecto vocês mulheres são muito mais atentos o homem ele tende a não perceber a gente costuma dizer que quando o homem percebe que o relacionamento tá ruim é porque a mulher já tá indo embora o homem é muito rotineiro e isso a gente vê o reflexo desse consultório normalmente boa parte das pessoas que procuram ajuda em seus relacionamentos são mulheres cadê o homem buscando ajuda é isso aí queridos olha muitíssimo obrigada pela presença pela participação de vocês um papo excelente e que fica aí como proposta de reflexão pra todos nós não é só pra vocês não pra todos nós é sempre uma benção a gente poder conversar refletir e trazer novidade pra nossa vida né é o que Jesus faz ele é renovo constante o tempo todo e é esse renovo que a gente tá propondo aqui pra cada um de nós muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês e a gente termina o programa com boa música e olha quem canta pra gente o Marquinhos Gomes paz se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra beleza por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrer enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morrer enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra beleza por você mude tente mudar cabeça pra cima não desiste não se a luta é muito grande e nunca falhar